Não consegue aprender matemática financeira para o concurso do BASA? Se a sua resposta for sim, vem comigo que essa estreia é para você. Eu sou o professor Marcão e através do método MPP, você vai aprender de uma forma rápida e simples a desbugar a matemática financeira para o concurso do BASA. É isso aí. O que você vai aprender na aula de hoje? Resumindo a parada, o que você vai aprender na aula de hoje é um pedacinho do que nós ensinamos para a galera que faz parte do grupo dos 5%, para a galera que faz parte do nosso conteúdo pago. É realmente, você vai ver nessa aulinha, o poder do método. Eu realmente vou te dar poderes. E se você seguir o passo a passo, no dia da prova, você vai detonar e vai ficar na frente de vários dos seus concorrentes. E no finalzinho da aula, faltando aí alguns minutinhos para terminar a aula, eu vou te mostrar a oportunidade. Há luz no fim do túnel, que é o nosso curso específico para o concurso do BASA, onde é um concurso recente que caiu matemática financeira, foi o Banco do Brasil, a base é a mesma, nós aprovamos vários alunos. Cara, eu tenho certeza que você será o próximo. Então, repete aí na sua casa. Para cima deles. É isso aí. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Ó, suave. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Então, sem lero-lero, sem quiri-quiri, corococó, está aqui, ó. Caneta e papel na mão e olho na tela. Para cima deles, ó. Matemática financeira para o BASA. Antes, está aqui, ó. Antes de começarmos a aplicar e aprender com o método MPP, vamos lembrar aqui das três bases do método. O método, ele tem como base, né, três técnicas. Na verdade, né, ele tem como base três técnicas. A primeira delas, vamos lá, é o método dos 50. Com o método dos 50, você vai aprender a interpretar a questão. Legal? Então, a primeira técnica é para isso, para você interpretar a questão. A segunda técnica é a técnica R. O que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. Só que o aluno inverte isso daí. Por exemplo, falando aqui do concurso do BASA. Saiu o edital, o cara vai lá e pega a prova. Ele pega a prova, já monta aí um banco de dados com várias questões de matemática financeira. Só que ele não sabe nada. Então, ele fica perdidão. Por quê? Ele pula as etapas, ele já vai lá para o exercício. Só que é um ciclo, né? É um processo. Estudar, revisar e exercitar. Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto você revisar, de tanto você exercitar, você acaba memorizando qual macete utilizar em cada questão. Então, a segunda técnica é para isso. De tanta prática, de tanta revisão, você acaba memorizando ali os macetes para cada tipo de assunto que está ali na tua prova. E a terceira técnica é a técnica 20-80. 20% de teoria e 80% de exercícios. Aqui a gente não enrola. A gente já sabe o que a banca gosta. A gente já sabe o que aquele concurso gosta. Então, a gente vai direto ao ponto. A gente vai direto ao assunto. É sem blá, blá, blá. É papo. Então, essas são as três técnicas do método MPP e que nós vamos aplicar agora dentro de alguns exercícios. Legal? Deixa eu molhar aqui a palavra. E vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Olha aí a primeira questão. Essa questãozinha caiu no Banco do Brasil. Tá? Bem recente. Então, vamos lá. Para cima. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui na questão, família, é aplicar o método dos 50. Qual é o mantra do método dos 50? Sublinhar para interpretar. É a primeira técnica. Então, com a primeira técnica, a gente vai interpretar a questão. Então, vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Sublinhar para interpretar. Devido às oscilações da receita em seu negócio durante a pandemia, um cliente vai precisar pagar um boleto cujo principal, até a data de vencimento, é de R$25.000,00, com 12 dias de atraso. Legal? Nesse caso, são cobrados, adicionalmente, sobre o valor principal, dois encargos. 2% de multa, mais juros simples de 0,2% ao dia. Por causa dos juros altos, o cliente procurou seu gerente, que não conseguiu solução menos custosa. O mundo é feio. Com isso, nas condições dadas, o cliente deverá pagar, nessa operação, um valor total de... Então, vamos lá. Com as marcações, com o método dos 50, eu já sei que esse probleminha é de juros simples. Não é isso? Se é um probleminha de juros simples, cara, já é automático. Já tem que estar na tua cabeça a fórmula dos juros simples. Qual é a formulazinha dos juros simples? Vou colocar aqui para você mastigadinho. Juros simples, está aqui. Juros é igual a CIT sobre 100. Essa é a fórmula dos juros simples. Juros, deixa eu melhorar aqui. Ficou meio embasado, meio torto aqui. Juros é igual a CIT sobre 100. O que seria CIT sobre 100? É capital vezes a taxa vezes o tempo, dividido por 100. Então, falando em juros simples, cara, você já tem que estar com essa fórmula na cabeça. Como é que você vai calcular os juros? Aplicando essa fórmula. Só que você não pode esquecer o seguinte. Na interpretação da questão, você não pode esquecer do seguinte. Que teve uma multa. Então, o valor total, vou colocar até aqui em cima. Vou colocar aqui um asterisco. Valor total. Valor total da dívida. Vai ser o valor do boleto. Que é R$2,500. Mais a multa. Isso que ele vai pagar no final. O valor do boleto. Mais a multa. Mais o juros simples. Sim ou não? Você tem que ter essa visão. Quanto esse cara vai pagar? Qual é o total dessa dívida? Beleza. O total da dívida vai ser o valor do boleto. Mais a multa. Mais o que? Os juros. Então, vamos lá. Agora, vamos executar isso daí. Com a segunda técnica, você já memorizou. Vamos supor que você está estudando. Com a segunda técnica, você já memorizou ali a fórmula dos juros simples. Então, essa formulazinha já está no sangue. Juros é igual a CIT sobre C. Então, já vou calcular os juros. O valor do boleto eu já tenho, que é 2,500. Agora, eu vou calcular aqui os juros. Como é que eu calculo aqui esses juros? Vamos lá. Só aplicar a fórmula. Juros é igual a CIT sobre 100. Capital. Qual é o valor do capital? O valor do capital é o valor do boleto. Já está tudo ali. 2,500. Tudo lindo. Vezes a taxa. Qual é o valor da taxa? Juros simples. É 0,2% ao dia. Vezes o tempo. Qual é o valor do tempo? 12 dias. Isso tudo dividido por quanto? Por 100. Aí, entra o método MPP. Matemática básica. Não tem como você aprender matemática financeira para concursos sem a matemática básica. Olha o bizu. Você nunca viu isso. Vírgula em cima, 0 embaixo. Sempre que você se deparar com a vírgula, cara, ela é a sua aliada. Na matemática financeira, ela é a sua aliada. É só você não ficar nervoso. Vírgula em cima, olha que lindo. 0 embaixo. Olha o que vai acontecer. Na malandragem, vai ficar 25 mil vezes 2 vezes 12 sobre 1.000. Então, se eu tirar a vírgula, para compensar, eu tenho que acrescentar um zero embaixo. Olha que lindo. Isso, na verdade, me ajudou. Por quê? Ao invés de cortar dois zerinhos, eu já corto três. Ou, ou. E já vou correr aqui para o abraço. Por quê? Fazendo ali a continha, Vai ficar 25 vezes 2, vezes 12. Tudo lindo. 25 vezes 2 vai dar 50. 50 vezes 12 vai dar 600. Então, eu já sei que ele pagou de juros. Ele pagou de juros 600 reais. Agora, para matar a questão, falta encontrar o valor da multa. Qual é o valor da multa? Deixa até eu sair daqui que vai cortar. O valor da multa, está aqui, olha. É 2%. Então, eu vou pagar aqui ainda uma multa de 2%. 2% em cima do valor principal. Que é 2,500. 2,500 não, né? Perdão, 25 mil. Agora, vamos lá. Como é que eu acho 2% de 25 mil? Vamos lá. Quem tem 1, tem tudo. Repete aí na sua casa. Quem tem 1, tem tudo. Então, se eu tenho 1%, eu tenho 2, 3, 4, 5. Então, como é que eu encontro 1% de qualquer valor? Basta você voltar duas casas. Olha que lindo. Então, 1% vale quanto? 250. Se 1% vale 250, 2% só pode ser o dobro. Então, 250 vezes 2 vai dar quanto? 500. Acabou. Então, ele pagou de multa por esse atraso 500 reais. Agora sim, tem como eu encontrar aqui o total da dívida. O total da dívida vai ser o valor do boleto, que é 25 mil, mais a multa, que é 500, mais os juros, que é 600. Isso daí vai dar alinho 2. 26 mil. 26 mil. E 100. Tudo lindo. Olhando lá as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra C. Letra C de churrascão da aprovação. Legal? Beleza? Pô, maravilha, né? Matamos aí a primeira questãozinha, né? Juros simples. Vamos lá. Segunda questãozinha. Ó, BB 2021. Hoje é overdose de questões de juros simples. Tá legal? Hoje a gente só vai fazer aqui questões atuais sobre juros simples. Ah, marcamos outros assuntos. Cara, calma. Calma. A gente vai ver outros assuntos. Com certeza a gente vai fazer outras aulas. mas se você quer antecipar os seus estudos, né? Com o método que vem aprovando. Daqui a pouco, cara, você terá uma grande oportunidade de virar esse jogo. Que é o nosso curso específico. Legal? Então segura a onda aí que daqui a pouco a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Vamos lá. Tudo lindo. Próxima questão na tela. Ó, BB 2021. Mais uma questãozinha bem atual. Vamos lá. Um banco fez um empréstimo de R$ 10 mil a um cliente pelo prazo de um mês. Cobrando o valor de R$ 100 a título de juros. Qual foi a taxa de juros que o banco cobrou do cliente? Primeira coisa que o aluno me pergunta, né? Nesse tipo de questão. Ô Marcão, como é que eu vou saber se é juros simples ou juros compostos? Vamos lá. Para um período igual a 1 ó, tá aqui ó. Para um período igual a 1 aí entra o método dos 50 você interpretou período igual a 1 opa período igual a 1 aluno MPP período igual a 1 cara é indiferente porque para um período igual a 1 né o juros simples é igual aos juros compostos então um mês um dia um ano um bimestre cara para um período igual a 1 o juros simples é igual aos juros compostos então tanto faz você aplicar aqui os juros simples ou os juros compostos no final vai dar a mesma coisa claro que a gente vai aplicar né os juros simples aí de tanto você revisar e exercitar através do método MPP você já memorizou a formulazinha qual é a formulazinha que eu devo usar né nos juros simples tá aqui ó juros ó é igual a CIT sobre 100 tá bom essa é a fórmula que eu devo usar falou em juros simples opa CIT sobre 100 legal agora eu já tenho ali os ingredientes ó pra jogar na fórmula e encontrar a taxa ele não tá querendo aqui o valor da taxa então eu já tenho os ingredientes pra jogar nessa fórmula e encontrar o valor da taxa então vamos lá juros é só substituir ó só substituir juros qual é o valor do juros já tá aqui ó 100 ó é igual ao capital capital o valor do empréstimo já tá tudo aqui ó 10 mil é só substituir ó vezes a taxa que eu não sei vezes o tempo que no caso é um mês isso tudo dividido por quanto por 100 eu sei que são anos de sofrimento e você não acredita que é só isso né porque você precisa muito mais que um curso curso tem vários por aí você precisa de um método então imagina você praticar ali ó fazer vários exercícios né então você acaba pegando essas malandragens beleza não é difícil ó vamos lá o que que eu vou fazer agora eu vou passar o facão aqui no zero ó poupou poupou aí organizando a bagunça família vai ficar 100 é igual a 100 vezes 1 que vai dar 100 então vai ficar 100 igual a 100i tudo lindo ó e vai ser igual a 100 dividido por 100 que vai dar 1% ao mês cara vários alunos erraram essa questão da prova aluno MPP com certeza não errou por quê porque eu troco sempre uma ideia antes né por isso que nós colocamos um curso de matemática básica pra você né por isso que nós trocamos uma ideia antes e falamos a importância da matemática básica o que que o aluno deveria saber que existem três maneiras da gente representar esse dado aí né essa taxa aí você vai lembrar dessa sigla aqui ó ó p f d o que que significa o p f d forma percentual ó forma percentual forma fracionária e forma decimal então tem três maneiras de eu representar esse valor essa taxa 1% 1% ao mês é a forma percentual aí você vai olhar aqui ó tem 1% ao ano aí o inimigo vai fazer você marcar a letra C né aluno MPP não faria isso né mas o cara que tá nas trevas aí ó ele vai marcar a letra C só que ali é 1% ao ano e o correto é 1% ao mês essa é a forma percentual beleza ele não usou a forma percentual forma fracionária o que que é 1% é 1 sobre 100 ao mês também poderia ser dessa forma não tem nem isso na resposta se ele não usou a percentual não usou a fracionária com certeza ele usou a decimal 1 dividido por 100 vai dar 0,01 tá ao mês e com certeza essa forma aqui tem na resposta olhando ali nas opções o gabarito seria a letra A de aprovado no BASA aprovado no meu concurso então cara são técnicas são malandragens que você vai pegar tudo isso lá no grupo dos 5% do nosso conteúdo pago lá nós explicamos isso pra você bonitinho legal aluno MPP com certeza não errou isso na prova e pra mostrar pra você que eu estou falando a verdade nós recebemos aí vários depoimentos e eu coloquei um aqui pra você pra você sentir o poder do método olha que legal esse depoimento é do nosso aluno Ricardo e ele fez parte lá do grupo dos 5% dos alunos que pagaram lá o curso do Banco do Brasil é o nosso conteúdo pago olha o depoimento dele olha que maneiro vamos lá obrigado Marcão e Renato pelas ótimas aulas e pela didática incrível de vocês assistir vários vídeos pelo Youtube então o caminho é sempre o mesmo começou aqui pelo Youtube posteriormente adquiri o curso buscando melhorar minha base em matemática que já era boa mas eu precisava buscar excelência e aumentar o número de acertos nas provas com suas aulas e o método conseguir uma aprovação em um concurso municipal e agora acertei 9 de 10 questões matemática barra matemática financeira no concurso do Banco do Brasil olha o que ele colocou aqui entre parênteses sendo uma das matérias que mais reprovou no concurso estou dentro dos aprovados em vagas diretas mais cadastro de reserva vocês fazem parte dessa minha conquista e sempre serei grato a luz chegou kkkk Ricardo Lages aluno do grupo dos 5% então está aí né mais uma prova real de que o método funciona e que se você seguir o nosso passo a passo cara o resultado é certo então o caminho é esse aulas no Youtube você vai assistindo aqui e depois é inevitável você vai ter que dar o próximo passo que é adquirir aqui o nosso curso específico para o BASA aqui tem todo o conteúdo matemática matemática financeira que você precisa para detonar nessa prova e além de todo o conteúdo você vai estar ganhando aí mais 3 bônus ficou interessado cara entre em contato com o Júnior ele está colocando aí o link na estreia ele sempre deixa o link aí também colocamos o link aqui na descrição do vídeo em algum lugar aqui embaixo tem o link tem o telefone dele de contato então entre em contato com ele Marcão qual é o valor do meu investimento vamos lá olha como o curso está mega barato olha o descontaço que você está tendo se fôssemos cobrar por tudo que nós oferecemos eu até anotei aqui seu curso sairia por 1100.80 só que hoje você está levando tudo isso por apenas 12 de 2982 ou 297 a vista então esse é o curso que vai te tirar das trevas cara são várias técnicas vários macetes que cara vai fazer você desbugar da matemática e da matemática financeira tá entre em contato aí com o Júnior vou colocar aqui também 021 tá não esquece do 021 9702 99443 é só falar com o Júnior eu quero o BASA que ele vai te dar né todas as orientações beleza mas que eu vou fazer outro concurso cara adiciona ele aí que ele vai te ajudar beleza a aula ainda não acabou deixa eu olhar aqui o meu retorno a aula ainda não acabou vamos lá mais uma questãozinha aqui de juros simples pra gente detonar então você já sabe primeira coisa que tem que fazer método 250 neles então vamos lá BB 2021 uma pessoa está planejando comprar uma geladeira no valor de 1300 reais no futuro sabendo que ela pretende gastar exatamente esse valor e que dispõe de um capital de mil reais que será aplicado no dia de hoje a uma taxa de juros simples de 1.5% ao mês qual será o prazo dessa aplicação em meses para que ele consiga comprar a geladeira à vista o mais rápido possível então sublinhar para interpretar então interpretando aqui a questão ficou muito claro que é um probleminha de juros simples está aqui probleminha de juros simples e ele está querendo saber o prazo dessa aplicação ou seja o prazo que ele deve aplicar esses mil reais para que no final ele tenha lá os 1300 reais para poder comprar a geladeira então vamos lá de tanto praticar de tanto revisar você já memorizou ali a fórmula dos juros simples qual é a fórmula dos juros simples vou até colocar aqui juros é igual a CIT sobre 100 isso aí já está na tua cabeça legal agora eu vou voltar lá para a questão para saber o que ele me deu de informação para poder jogar na fórmula ele vai investir quanto? mil reais então o capital vale quanto? mil beleza só que ele pretende investir mil e resgatar quanto? 1300 porque 1300 é o valor da geladeira então ele está aplicando mil reais para no final resgatar quanto? 1300 valor de resgate é o montante tá? então ele aplicou mil e quer resgatar quanto? 1300 legal e durante quanto tempo ficou essa aplicação? não sabemos é justamente a pergunta do problema e ele falou também que a taxa é de quanto? de 1,5% ao mês tá tudo aqui no texto legal só que para aplicar a fórmula eu preciso aqui dos juros aí vamos lá olha como é fácil pô você aplicou mil e no final você pegou mil e trezentos pô seu dinheiro rendeu? sim qual foi o rendimento do seu dinheiro? 300 reais então os juros dessa aplicação foi de quanto? de 300 reais então substituindo olha o que vai acontecer 300 que é o juros é igual ao capital que é mil vezes a taxa vezes o tempo sobre 100 tudo lindo 300 vai ser igual a mil vezes 15 vezes T vírgula em cima zero embaixo sem desespero isso sempre vai dar samba o aluno agoniado ele já vai querer cortar ali os zeros você não vai fazer isso você agora é aluno MPP então vírgula em cima zero embaixo uma casa um zero olha que lindo vou cortar aqui zero trauma vai ficar 300 é igual a 15T T de tempo vai ser igual a 300 dividido por 15 que vai dar quanto? 20 não é isso? então para render para ter esse rendimento para ele resgatar esse valor o dinheiro tem que ficar aplicado durante 20 meses então olhando aqui o gabarito resposta a letra C deixou rascão da aprovação e essa foi a nossa última questãozinha não acredita isso aí mas não vai embora vamos lá se liga na parada quer ter acesso ao resumo dessa aula com todas as minhas anotações o Júlio está colocando aí no chat e também aqui na descrição do vídeo tem o link do grupo VIP do BASA então entre para o grupo VIP do BASA que nós vamos publicar lá o resumo dessa aula com todas as minhas anotações beleza entre para o grupo VIP está aqui na descrição do vídeo e ele também coloca aqui no chat e cara a mensagem a gente sempre deixa uma mensagem aí para vocês suas atitudes de hoje são rascunho de como será o seu amanhã tá investir na educação cara rendem os maiores juros cuidado para você não acordar muito tarde para isso porque lá na frente cara a conta chega beleza e você vai se arrepender de não ter feito esse investimento aqui atrás eu sempre falo isso para o aluno que a carreira de estudante cara ela requer investimento se você não comprar aqui com a gente você vai comprar lá no concorrente e depois vai voltar para cá porque aqui você tem muito mais que um curso aqui você tem um método e é esse método que vai te aprovar beleza insista persista e não desista matemática é o que para passar valeu família um abraço